Olá! Seja bem-vindo a uma aterrorizante aula de inglês com música especial de Halloween. Olá! Seja bem-vindo! Eu sou a Títia Milena do InglêsOnline.in e essa é uma aula de inglês com música especial de Halloween, uma música escolhida por você em votação. A música escolhida foi Thriller, de Michael Jackson, que é uma música que bate vários recordes. O disco Thriller foi o disco mais vendido da história da música, da história dos discos. Então, com certeza, é um sucesso. Inclusive, na votação, ela já saiu em disparada e se manteve em primeiro lugar até o último dia. Realmente, eu não tive a menor dúvida, assim que abriu a votação, que o Thriller ia ganhar. Então, espero que você esteja preparado para levar alguns sustos. Essa música tem algumas curiosidades. Ela tem um vídeo que foi praticamente um curta-metragem. É um vídeo de mais de 15 minutos que eles fizeram para ser o videoclipe oficial da música. E, inclusive, a ordem da letra nesse videoclipe, se você assistir esse vídeo completo de 15 minutos, é um pouco diferente da versão que foi para o CD, para o disco e para o CD, que é a que a gente vai estudar aqui hoje. Mas é a mesma letra. É só a ordem que você vai perceber que tem essa diferença. Mas é legal você assistir ao vídeo porque você tem uma ideia da história. Embora a letra dela seja bem de terror, seja bem horripilante, na verdade, na história, eles estão assistindo um filme. E aí, é um casal de namorados. A namorada fica muito assustada. Ela sai do cinema. E, conforme eles vão andando na rua, ele vai tentando colocar medo nela. Então, ele fica cantando para ela essa letra da música para assustá-la. Só que, no final, como em todo vídeo de terror ou de thriller, que a gente vai falar já já sobre isso daqui a pouco, tem uma surpresa que eu não vou falar qual é, porque senão eu estaria estragando o vídeo. Preparado para levar uns sustos? Are you ready? Let's go! Bom, essa música é uma música muito, muito comprida. A preparação dela tem mais de 30 slides aqui. Então, eu vou mudar um pouquinho o formato dessa aula, juntando a parte 1 e a parte 2. Porque a parte 1 da aula é quando, normalmente, eu explico a letra, a tradução da letra. E na parte 2, a gente vê, então, algumas estruturas do inglês, coisas que a gente identifica na letra que a gente pode utilizar em outros contextos. Então, hoje, eu vou estar juntando essas duas coisas, porque é muita letra. E aí, depois, então, no final, a gente segue para a parte da pronúncia, como a gente faz toda semana, ok? E a gente já vai começar a falar do nome da música, que é Thriller. E Thriller é uma palavra que não tem uma tradução exata no português. Tanto que, muitas vezes, você vai ver um filme e aí tem lá na sinopse, ah, o filme é um thriller político, é um thriller psicológico, é um thriller. Por quê? Olha a descrição de Thriller no dicionário de Cambridge, que eu até deixei o link aqui para vocês. Então, um livro, uma peça ou um filme que tem uma história excitante, empolgante, emocionante, frequentemente sobre solucionar um crime. Ou seja, tem sempre um mistério no thriller, nunca é um filme previsível. Uma das possíveis traduções também é o suspense. Mas a ideia do thriller é que você fica na ponta da cadeira, você fica ali esperando para ver o que vai acontecer. Você fica realmente muito ligado. Então, o thriller é esse tipo de obra e é um tipo de obra de ficção. Bom, então a letra começa assim. É perto de meia-noite, falta pouco para meia-noite. E algo maligno está espreitando no escuro. Under the moonlight, sob a luz da lua, você vê uma visão ou você tem uma visão que quase para o seu coração. Mas o terror toma o som, lhe tira o som, antes que você consiga. Você começa a congelar. Enquanto o horror te olha bem no meio dos olhos. Você está paralisado. Noite de uma ficção emocionante, que poderia ser um filme, como no caso da história lá no videoclipe. E ninguém vai te salvar. Da fera, prestes a atacar. Você sabe que é thriller. Noite de thriller. Você está lutando por sua vida. No thriller matador esta noite. E aí vamos dar uma olhada nessa palavra killer. Eu até coloquei aqui também na definição do dicionário. The free dictionary tem o link aqui também. Então a primeira definição de killer é aquele que mata. Killer. Porque o verbo to kill é matar. Então um assassino, um matador seria o quê? Um killer. Só que ali na frase ele fala a killer thriller. Então o killer está sendo usado como um adjetivo. Algo que está dando uma característica ao thriller. E o killer como adjetivo é alguma coisa muito impressionante. Alguma coisa que tem um impacto muito forte. Pode ser, por exemplo, uma performance de alguém que você vê e fala Nossa, foi um killer. It was a killer performance. Foi uma performance matadora. Ou seja, impressionante. Então não é uma palavra necessariamente ruim. Aqui não é a ideia de assassina, de matar. Mas sim de ser um thriller matador. Ou seja, um thriller muito impressionante. Continuando. You hear the door slam. Você escuta a porta bater. E é aquele bater slam. Bem forte. And realize there's nowhere... And realize there's nowhere left to run. E percebe que não há para onde correr. You feel the cold hand. Você sente a mão fria. And wonder if you'll ever see the sun. E se pergunta, lembra desse to wonder, se você ainda verá o sol alguma vez na vida. Lembra desse ever, todo o tempo do mundo. Ali em cima quando ele fala realize there's nowhere left to run. Alguém pode estar pensando em lado esquerdo, left. Mas o left também tem a ver com sobra. Então aqui, quando ele diz, percebe que não há para onde correr, a ideia é de que não sobrou nenhum lugar para correr. You close your eyes. Você fecha os olhos. And hope that this is just imagination. E espera que isso seja só imaginação. Girl, but all the while. Garota, mas enquanto isso... You hear a creature creeping up behind. Você escuta a criatura rastejando atrás. You're out of time. Você está sem tempo. Esse out of é o out of. You're out of time. You're out of time. Out of time. Because this is thriller. Por que isso é thriller? Thriller night. Noite de thriller. There ain't no second chance. Não há segunda chance. E aqui a gente está com a dupla negativa. There ain't no second chance. O que é muito comum quando a gente usa esse ain't. Aqui seria isn't. There isn't any second chance. Against the thing with the 40 eyes, girl. Contra a coisa com os 40 olhos, garota. Thriller, thriller night. Thriller, noite de thriller. You're fighting for your life. Você está lutando por sua vida. Inside a killer thriller tonight. Não, thriller matador. Impressionante essa noite. Night creatures call. Criaturas da noite chamam. And the dead start to walk in their masquerade. E os mortos começam a andar em seu baile de máscaras. There's no escaping the jaws of the alien this time. Não há escapatória das presas do alien dessa vez. They're open wide. Elas estão bem abertas. Jaw, na verdade, é a mandíbula. They're open wide. This is the end of your life. Esse é o fim da sua vida. They're out to get you. Eles estão lá fora para te pegar. There's demons closing in on every side. Há demônios chegando por todo lado. They will possess you. Eles vão te possuir. Unless you change that number on your dial. A não ser que você troque o número na sua ligação, no seu teclado. Now is the time. Agora é a hora. Para você e eu ficarmos juntinhos abraçados. To cuddle é aquela ideia da conchinha, sabe? Quando você fica abraçadinho. To cuddle. All through the night. Por toda a noite. I'll save you from the terror on the screen. Eu vou te salvar do terror na tela. I'll make you see. Eu vou fazer você ver. That this is thriller. Que isso é thriller. Thriller night. Noite de thriller. Because I can thrill you more. Porque eu posso te emocionar mais. Than any ghoul would ever dare try. Do que qualquer ghoul ousaria tentar. Aqui duas coisas importantes. O verbo to thrill. Então quando ele fala I can thrill you more. To thrill não é assustar alguém. To thrill é causar uma emoção muito forte. Uma excitação. Uma agitação. Exatamente o que o thriller causa. Aquela ideia de você ficar na ponta da cadeira. Ficar super ligado. Então quando eu coloquei aqui emocionar. Não é a emoção do choro. É a emoção de você se sentir tocado. É a emoção de emocionante. Como na montanha russa. Sabe toda aquela emoção. Então é esse tipo de emoção. To thrill. E o ghoul que está aqui. Than any ghoul would ever dare try. O ghoul é um monstro folclórico. Associado com cemitérios. Que consome carne humana. Comumente classificado como morto vivo. Ou seja, ele é um morto vivo canibal de mortos. Thriller. Thriller night. Thriller. Noite de thriller. So let me hold you tight. Deixa eu te abraçar forte. And share a killer dealer. Chiller thriller here tonight. E dividir um thriller matador. Assustador. Aqui essa noite. O assustador está por conta do chiller. E o killer dealer. A palavra dealer sozinha não existe. É uma brincadeira de rima. Então killer dealer. É só para reforçar essa ideia do killer. Então quando você fala killer dealer. É algo realmente muito impressionante. Normalmente algo que é realmente sensacional dentro da ficção. Algo muito incrível e inacreditável. Então killer dealer. Chiller. Assustador. Thriller. Que é o thriller. Que a gente já falou desde o começo. Here tonight. Aqui esta noite. E aí no fim da música ele fica falando. I'm gonna thrill you tonight. Eu vou te emocionar. Daquela emoção emocionante. Essa noite. E para o final da música. Tem uma parte que é recitada. Que o pessoal até chama de rap. Mas ela não tem uma estrutura de rap mesmo. Parece até um poema recitado. De uma forma um pouco assustadora. Que eu vou deixar no PDF. Porque é muito comprida essa música. Então eu não vou colocar aqui agora. Essa parte do poema recitado. Mas vai estar no PDF. Quando você baixar. Vai estar lá com a tradução. Direitinho. E como ela é recitada bem devagar. A parte da pronúncia vai ser bem fácil de você pegar. Tá bom? Então vamos seguir para a nossa dica de pronúncia. Cuidado com essa palavra evil. Porque ela se escreve com é no começo. Então cuidado para você não falar evil. Evil. Ok? Something evil is lurking in the dark. Under the moonlight. You see a sight that almost stops your heart. Nessa última frase a gente tem muita ligação. Então sight that. Sight that. That almost. O T vira. That almost. E almost stops. Eu tiro o T final do almost. E junto os S's. Almost stops. Então a gente... Então a gente tem sight that almost stops. Sight that almost stops. Ok? Então you see a sight that almost stops your heart. You try to scream. You try to scream. But terror. Um T só. Então não dá tempo de falar but terror. But terror. Takes the sound before you make it. Make it. You start to freeze. Novamente o som de um T só. Start to freeze. As horror loops you right between the eyes. You're paralyzed. Because this is thriller. Thriller. Aqui não tem jeito. Tem que botar a linguinha lá. F, 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 F. E você já puxa no R. Thr. Thr. Thriller. Ok? Thriller night. And no one's gonna save you. Então aqui and no. O D saiu. And no. Eu juntei os dois N's. And no one's gonna save you. Gonna. Só lembrando que eu esqueci de falar lá na primeira parte. Que é o going to. A gente informalmente pode usar gonna. Sempre que a gente tiver going to. Então aqui é. No one's gonna save you. From the beast about to strike. About to. About to. About to strike. Repara bastante nessas ligações. Porque isso acontece o tempo todo. Quando os nativos falam. Então se você estiver esperando ouvir about to. Cada palavra separadamente com a finalização e o começo da outra. Isso dificulta muito seu listening. Então seu listening fica muito bom. Quando você pega o jeito de emendar essas palavras. Inclusive na sua pronúncia. Então experimenta falar desse jeito. Cantar a música dessa forma. Que você vai ver que você passa a identificar melhor o som. Quando você escuta as palavras ligadinhas. Continuando. You know it's thriller. Thriller night. You're fighting for your life. Fighting. Insaira. Então aqui o dedo inside virou. E já junta no A. Insaira. Killer. Thriller tonight. Aqui tem um ritmo da música. Killer. Thriller. Então normalmente a sílaba tônica é a primeira mesmo. Killer. Thriller. A segunda estaria bem escondidinha. Mas como aqui a gente tem esse ritmo. Então você tem. Killer. Thriller. Tonight. You hear the door slam. And realize there's nowhere left to run. Nowhere left to run. Left to? Left to run. You feel the cold hand. And wonder if you'll ever see the sun. If you'll ever see the sun. You close your eyes. Close your eyes. Muitas vezes esse som de Z acaba sendo modificado para um som quase de J. Close your eyes. Close your eyes. And hope that this is. That this. That this is. Just imagination. Girl. But all the while. While. Para o som no L, tá? While. You hear a creature. Creature. Tá? A pronúncia dessa palavra criatura. Creature. Creeping up behind. Você já junta o N no up. E up behind. P, 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 P. P e B no mesmo lugar. Eu não vou fazer duas vezes. Então up behind. You're out of time. Cause this is thriller. Thriller night. There ain't no second chance against the thing. Juntando. Against the thing. With the 40 I's. Aqui também. With the. Eu tenho dois THs seguidos. Então eu junto eles. With the. With the 40 I's. Girl. Thriller. Thriller night. You're fighting for your life inside a killer thriller tonight. Night creatures call. Lembra do creatures? Night creatures call. And the dead. And the. And the. And the dead start to walk in. Então start to. Start to. Walk in. Walk in. Start to walk in their masquerade. There's no escaping the jaws. Ó. Como se fosse um acento agudo no ó. Tá? The jaws of the alien. This time. They're open wide. This is the end of your life. They're out to get you. Out to. Out to? Out to. There's demons closing in on every side. Every. Lembra de nunca falar every. O é do meio não tem som. Every side. They will possess you. Possess. A gente vê dois S's, mas tem um som de Z esse meio, tá? Possess you. Unless you change that number on your dial. Now is the time for you and I to cuddle close together. Cuddle. Esses dois Ds podem ser reduzidos para... Então cuddle close together. Yeah. All through the night. Through. Exatamente a mesma pronúncia do thriller esse começo, né? Do fff puxando no R. All through the night. I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see... That this is thriller, thriller night. Cause I can thrill you more than any ghoul would ever dare try. Thriller, thriller night. So let me hold you tight and share a killer, diller, chiller, thriller here tonight. Se você gostou dessa aula, não vá embora sem deixar seu like. Aproveita e deixe um comentário para mim. O que você aprendeu de novo nessa aula? De repente você já tinha visto esse videoclipe algumas vezes? Você já sabia algumas coisas? Mas teve alguma coisa nessa aula que foi uma informação totalmente nova para você? Conta aqui para mim que eu vou adorar saber. Além disso, aproveite para se inscrever no canal se você não estiver inscrito ainda. Para você não perder nenhuma aula da série Aprenda Inglês com Música. Você também pode compartilhar com seus amigos. E se você quiser apoiar esse projeto, você pode fazer isso de duas maneiras diferentes. Você pode fazer uma contribuição de qualquer valor pelo PayPal ou pelo PagSeguro. Ou então você pode adquirir o super pacotão Aprenda Inglês com Música, que está à venda. E esse super pacotão contém 42 aulas. São as duas primeiras temporadas completas em áudio. O mesmo formato que o pessoal ouve no podcast. Vídeo como no YouTube. O que é muito bacana porque o YouTube não permite que você faça download de vídeos. Então você tem que estar conectado para poder assistir aos vídeos do YouTube. E o PDF também. Já tudo numa pasta de todas as 42 aulas das duas primeiras temporadas. Então é muito bacana porque você vai ter todo o material organizado, compactado em pastas para você estudar offline na hora que você quiser. E aí você pode ter sua rotina de estudos de forma que você vá passando esses conteúdos. Você pode guardar num HD externo ou no seu computador. E aí você vai passando para o seu celular, para o seu tablet. Então você sabe que vai para o trabalho, pode escutar a aula várias vezes só no áudio. Ou se você tiver disponibilidade, assistir o vídeo, ver o PDF. Tudo isso offline. E além disso, claro, você vai ser um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música. Então se você curte a série Aprenda Inglês com Música com aulas gratuitas semanalmente aqui no canal, considere a possibilidade de se tornar um super apoiador. Eu vou adorar receber a sua colaboração. Semana que vem a gente tem um novo mês, novembro, com músicas novas aqui na série Aprenda Inglês com Música. Eu vejo você na próxima aula. See you then. Bye, bye. Bye. Tum 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 tum